As ruas do município de Paulistana fervilhavam de tanta gente animada. O frevo contagiante da orquestra Sapupara sacudiu os foliões que deram a volta pela cidade. Blocos improvisados também seguiram animando o carnaval. A nossa cidade é carente nessa questão, cultura, carnaval. Nós decidimos fazer, nós fizemos o sonho e comecemos a curtir, curtir. Descemos na avenida, primeiro ano, segundo ano, quando a gente fez, já foi uma coisa maior. Outras pessoas aderiram a gente e agora no terceiro ano está isso aí que vocês estão curtindo aí, legal com todo mundo aí. Paulistana não tinha carnaval e nosso bloco levantou o carnaval de rua, que é um bom carnaval, entendeu? E todo ano está crescendo e muito mais, vai aumentar. O que você está achando do bloco? Muito bom, carnaval que é show. Carnaval de rua, carnaval popular. Muito bom, primeira vez que vem, mas o carnaval está show. Está bacana, uma coisa que nunca mais tinha acontecido na cidade. Já é a segunda vez, o papo, e tu acha que ele cresce, a gente está gostando muito e eu espero que virem tradição aqui na cidade. As fantasias revelavam a irreverência dos foliões. Teve gente que caprichou e roubou a cena. Eu vi que você veio para roubar a cena aqui em Paulistana. Aqui está, meu amor, linda e maravilhosa. Fantasiados ou não, o povo caiu na dança. Atrações musicais se apresentaram no palco montado em traça pública, que recebeu decoração inspirada na Copa do Mundo. Um detalhe a mais, o resgate do carnaval de Paulistana. Começamos agora a revitalizar o carnaval tradicional de Paulistana, que é o carnaval da época. Então, como é o ano da Copa, nós resolvemos colocar o nome Carnaval do Eco. E colocamos esses efeitos, o símbolo da Copa e, com certeza, daqui para frente, vai voltar a história do carnaval tradicional de Paulistana, que é realmente o que o povo gosta. Olha a cabaneira do César, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bolsa nova? Será que ele é um salto é? Será que ele é um piago? Mas que Deus não venceria?